50 anos, eu nunca tinha visto tanto ódio explícito nas pessoas, tanto ódio explícito como eu tenho visto agora, cara, esse negócio de tem que matar mesmo, e tem que bater mesmo, e aí o nego põe com um puto orgulho na internet um cara apanhando pra caramba porque ele foi roubar lá uma carteira, uma moto, capacete, eu acho isso completamente errado, tá ligado? a justiça é uma merda, e as pessoas de repente tem esse negócio de assim, a justiça não vai fazer nada, vamos fazer a gente? Isso tem, e eu até entendo um pouco o lado dessa gente de achar que vamos bater no cara porque esse cara vai ser preso hoje e vai ser solto amanhã, então eu descer a lenha nele, você pode ter certeza de uma coisa, você não tá melhorando esse cara, esse cara não vai aprender com as porradas que você deu dele, vai levantar e falar assim, agora eu aprendi, agora eu sou um homem honesto, não, ele vai ficar pior, no dia seguinte ele vai estar mais sangue no zóio ainda, aí no dia seguinte, a vez ele só te roubar, ele te rouba e te mata, entendeu? E aí as pessoas tem esse negócio, não, tem que bater mesmo, aí um dia eu fiz um vídeo falando que as cadeias tinham que ser centros de educação, as pessoas, o cara que for preso, ele tem que ser reeducado, porque ele vai sair do mesmo jeito, porque aqui ele sai pior, ele vai sair pior, não tem muito sentido, pega um cara usuário de droga, bota na cadeia, agora isso acabou né, mas um tempo atrás, pega um cara usuário de droga e bota na cadeia, o cara vai andar com um nego de IPCC, com um criminoso que mata mesmo e não sei o que, o cara quer sair, ele vai sair, vai roubar teu celular, vai dar um tiro na sua cara. É, vai sair mais periculoso do que entrou. E ninguém quer isso né mano, aí eu falei isso aí que tinha que ter estudo na cadeia, tinha que ter aula, os presos tinham que ter aula, aprender português, matemática, ler, incentivo pra ler livros, pô o nego me desceu a lei em mim, é, vai dar isso aí pra vagabundo, mas não é isso mano, o cara vai sair, o cara vai sair, então mete, agora se o cara é muito perigoso, de repente mete uma prisão perpétua, o cara maníaco do parque, pra mim é um cara que não tem nem que sair mais de lá, talvez os caras vendo que ele é louco mesmo, porque assim, a hora que esse cara sair, ele vai matar mais mulher mano, ele não vai sair bacana, tranquilinho, não vai, porque o cara é louco, mas assim, o cara que tem, que roubou uma casa de nuggets, porra, de repente ele tem um jeito de dar certo na vida né mano, se ele for educado, se ele for direcionado, orientado, não tem que, ah, bandido do bom é bandido morto.